Olá pessoal, bem vindo a mais um vídeo, eu agora nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando o bugs da cerca, que é um bugs bem conhecido já né, você tem uma cerca lá do vilarejo mas eu não consigo fazer enquanto não estou com a Ashley, olha aqui no vilarejo, vocês estão vendo, você tem aqui nessa cerca né, do lado desse negócio eu já consegui fazer o bugs de primeira, aí tem uma parte aqui, que eu já passei essa parte, então eu só voltei para fazer o vídeo, que é nessa parte, você vê aqui, aqui tem um ganado normalmente, só que eu já matei ele, já passei essa parte, só que eu voltei para fazer o bugs, aí aqui tem um ganado, aí quando ele tiver ele fica girando, tem nenhum bobão, aí aqui nesses bugs também tem uns itens, no meio da floresta, só que nesses também tem uma shotgun, que ela é bugada e não tem como usar ela, entendeu, aí ela, aí depois que você pausa, ele trava e você tem que desligar o player, aí que eu magnífico? Vou surgir por aí, é um bobo onde ele fica você tem que desligar de E aí, como depois de uma chapa. Ah, não estou conseguindo achar os itens aqui. Esse foi aqui debaixo da terra, eu não estou achando ele. 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 Então, falou. Tchau.